Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes prenderam dois homens em flagrante na manhã de ontem, lá na Zona Norte da cidade de Marília. Fernando Garcia, quem chega para trazer os detalhes a respeito desse caso, estavam traficando. Dizem tráfico de entorpecentes, né Fer? Tráfico de entorpecentes, Rua Delfim Moreira, ali perto, Colinda, onde tem um poço profundo, e ali tem uma estação que ela faz o esfriamento da água que vem muito quente. Foi bem ali para o povo de Marília já localizar. Operação da Dizem, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, já tinha denúncia de tráfico de drogas. Chegando lá, se deparou com uma pessoa de 40 anos de idade, que seria o olheiro. Ele que quando vê a polícia fala, moiou, ao bicho, como correr, enfim, daquele jeito deles. Mas era uma viatura da polícia descaracterizada. E agora, Colim, as viaturas têm aquela placa chinfrosa, sabe? Que é tipo assim, PY1759, que mistura letra com número. Aí não vem o nome da cidade, então não dá para saber se é aquela... Que era manjada, né? A viatura da placa de São Paulo, aquele carro escurão falava mesmo, sem ter giroflexo, falava é viatura, já ficava manjado. Agora já não dá mais. Aí a polícia deu um fecha, conseguiu também apreender um outro homem de 20, de 30 anos, perdão. Ele estava com a pochete dentro dessa pochete. Eles localizaram 132 porções de crack, essa droga maldita, 33 porções de maconha e 29 microtubos com cocaína, além de uma pequena quantidade em dinheiro e notas fracionadas. Os dois levados para a Disney, indiciado por tráfico de drogas.